Principalmente em relação ao mês de dezembro, além da baixa oferta de boi pronto no Brasil, resultado direto de poucas pastagens disponíveis e também de outros fatores. Mas as primeiras semanas do ano também não costumam apresentar uma oferta grande de gado, com os pecuaristas voltando gradativamente aos negócios. Agora a expectativa do produtor é de preços mais firmes em 2024, frente ao que foi registrado em 2023. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a analista de mercados da Agrifato, a Laura Rezende, que já está aqui aguardando para trazer as informações para a gente. Laura, muito bom dia para você, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Produtor, para a gente falar desse assunto que sem dúvida nenhuma tem preocupado os produtores. A gente teve um final de ano extremamente positivo, o que é de praxe já, porque tivemos um final de ano com uma maior demanda, uma maior oferta, os preços terminaram no patamar, não como o produtor queria, mas num patamar melhor do que a gente já está vendo neste ano de 2024. E quando a gente fala disso tudo, imediatamente os especialistas dizem que isso é culpa do ciclo pecuário. Então eu gostaria da gente começar essa entrevista pedindo para você explicar um pouquinho sobre este ciclo e explicar para o pessoal de casa também. Está terminando este ciclo? A mudança agora prevê números melhores? E por que este ciclo interfere tanto nos preços do boi? Bom dia. Bom dia, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês. Se ainda em tempo, um feliz 2024 a todos, que este ano seja de muitas bênçãos e realizações. E um ano mais fácil para os pecuaristas, já que em 2023 nós observamos a maior queda da história. Bom, e aí já contextualizando o porquê dessa maior queda, respondendo a sua pergunta, inclusive, do ciclo pecuário, o ciclo pecuário nada mais é do que um estímulo ou desestímulo na atividade. Se tem, inclusive, em todas as atividades, né? E na pecuária a gente só demora um pouquinho mais a colher esse contexto de estímulo e desestímulo. Então, lá em 2021, nós tivemos a maior retenção de fêmeas da história. Então, nunca na história da pecuária brasileira nós havíamos direcionado tão poucas fêmeas para a linha de abate. Isso porque margens da cria estavam excelentes, compensavam muito para o produtor continuar investindo na atividade de cria. E foi exatamente isso que ele fez. Então, com poucas fêmeas indo para a linha de abate, nós criamos ali um aumento do potencial produtivo de animais terminados, só que isso só é colhido dali há alguns anos, né? Então, diferentemente do que a gente tem nos grãos, né? Na soja, no milho, que a colheita vem logo após três meses, em média, na pecuária não. Essa colheita, ela chega ali depois de uns três anos, né? Vamos falar até essa matriz, ela emprenhar, o bezerro ser desmamado, e chegar ali para a linha de abate em forma de boi gordo, isso demora um tempo maior. Então, um dos pontos causadores aí, né, no ponto de vista da oferta, principalmente, foi realmente o ciclo pecuário derivado daquele aumento produtivo, né, de animais que nós criamos lá em 2021, e somado a isso também, a gente tem visto, né, um descarte de fêmeas em níveis bastante elevados. A nossa projeção, a gente tem que aguardar o IBGE lançar os números aí dos abates estratificados, né, de 2023, nós ainda não temos acesso a esse dado, mas a nossa projeção aqui é que a gente encerre o ano de 2023 com uma média aí de percentual de participação de fêmeas no total abatido, na casa de 41%, tá? Então, isso a gente considera um nível de abate, então, além de muitos animais terminados chegando na linha de abate, também se tem um elevado descarte dessas matrizes, porque agora, diferentemente do que a gente tinha lá em 2021, nós não estamos observando o estímulo à atividade de cria, né? Então, esse cenário de desestimulatividade de cria faz com que o pecuarista abata aí as suas matrizes, então, resulta, né, numa oferta bastante numerosa. Nossa projeção é que 2023 tenha se encerrado aí com acréscimo de volume de animais abatidos em mais de 12%. Então, é um volume significativo, numeroso, né? E, para 2024, a nossa projeção é um pouco mais otimista, digamos assim, do que a gente tinha em 2023. Nós acreditamos que o pior já tenha passado, mas nós ainda não acreditamos em uma virada de ciclo de fato, tá? O que a gente projeta é que, principalmente para os preços da rouba do Boi Gordo, essa virada ela ocorra a partir de 2025, mas a gente sabe que isso não acontece de uma hora para a outra. Então, isso vem gradualmente, né, acontecendo. E aí, entrando já no clima de entre safra, lá no final do ano, outubro, novembro, né, nossa projeção é de que a rouba já vá se elevando a patamares maiores e que isso se intensifique ainda mais, marcando a virada de ciclo em 2025. Porém, já falando para categorias mais jovens, né, para o bezerro, a gente acredita sim que essa virada já vai dar sinais a partir de 2024, mas o segundo semestre só, tá? A nossa estimativa é de que isso ocorra a partir do segundo semestre. Isso porque as fêmeas que foram descartadas aí no primeiro trimestre, principalmente, os primeiros quatro meses do ano passado, foi um descarte intenso, a gente pega os abates aí de março, as fêmeas chegaram a participar de 49% do total abatido. Ou seja, quase metade de tudo que foi abatido em março no Brasil eram de matriz. E aí o produto dessa fêmea vai fazer falta dali, vamos falar, um ano e meio, né, que daria justamente esse segundo semestre aí de 2024. Olá, Laura, a gente viu agora há pouco a entrevista com o pessoal da APROSOJA, né, dizendo que jogando mais uma vez aí, a gente tem visto isso acontecer durante toda essa semana, trazendo cada vez mais para baixo os números da produção de soja no Brasil. A gente sabe que isso é interferência da questão climática e isso vai provocar também interferência nessa questão dos bovinos, né, na produção bovina. Esses números, essa possível recuperação dos números em 2024, só poderá acontecer se realmente houver uma melhora dessas condições climáticas? Será que possível que se não houver essas melhoras na condição climática, o produtor vai ter mais um ano apertado em relação aos números do boi gordo? Bom, Adriano, como que a gente avalia essa questão climática e as influências dela na pecuária, né? A gente tem uma influência, primeiro, na condição das pastagens a nível Brasil, como você muito bem comentou aí no início da entrevista, né? Então, com uma condição climática desafiadora, a gente tem aí uma qualidade, né, das pastagens, principalmente nesse caso do ano de Alguinho, Brasil Central e Norte bem ruins, né, ou abaixo do que se era esperado. Esse ano ainda a lagarta que vem atacando aí as pastagens do Brasil tem piorado essa condição das pastagens e aí a gente tem um efeito de primeiro, no primeiro momento, né, atraso na entrega desses animais, porque o tempo que você demoraria para engordar um animal na pastagem, caso as chuvas estivessem regulares e o passo tivesse conseguido se recuperar, aquele tempo ele vai aumentar, né? Então, o animal, por exemplo, a gente está vivenciando isso agora, né? O animal que era para ser entregue agora em janeiro, já está pronto para abate em janeiro, ele vai ser adiado, o abate dele vai sair ali em fevereiro, né? Porém, em um segundo momento, seria ali na entrada da safra, né, meados de abril, maio, junho e em diante ali, a gente tem um efeito contrário, que é, com a condição das pastagens, pior, o pecuarista precisa diminuir a taxa de lotação da sua propriedade para conseguir passar por esse período seco com uma qualidade ok, né? Manter o seu rebanho ali estável, sem perder tanto peso. E aí, uma das principais atitudes do pecuarista para diminuir essa taxa de lotação é justamente aumentar o número de animais sendo destinados a abate. Então, o que a gente vê acontecendo em Estados Unidos, em Austrália, quando se tem esses problemas climáticos, é justamente aumentar a oferta de animais disponíveis para abate, que é o que a gente projeta que vai acontecer aqui no Brasil, lá na boca da safra, né? Já olhando para um segundo ponto de reflexo, né, seria da parte de grãos, né? Então, sendo quebra de safra de soja, de milho, a gente tem um reflexo nos custos nutricionais, né? Então, com a quebra de safra, a gente tem um aumento dos custos das commodities e aí, consequentemente, aumento do custo nutricional, principalmente falando em manejos mais intensivos, de confinamento, de semi-confinamento, e aí isso nos refletiria principalmente olhando para o segundo semestre, que já é o período de entre safra, culminando, assim, numa menor oferta de animais. Porque se não está viável colocar meu animal no confinamento ou no semi-confinamento, eu vou diminuir a lotação, né? Vou diminuir o volume de animais alojados naquele sistema de manejo e aí, consequentemente, eu vou ter uma menor oferta de animais para esse período de entre safra, que é altamente dependente desses sistemas mais intensivos. Então, a nossa projeção, assim, com esses efeitos climáticos aqui, no primeiro momento, que é o que está se comprovando, né? Uma oferta aquém do que poderia ser de animais para abate, né? No segundo momento, que seria ali na entrada da safra, uma oferta mais numerosa por essa diminuição, essa necessidade de diminuição da taxa de lotação das passagens do pecuarista. E no terceiro momento, lá na entre safra, nós teríamos aí uma oferta menor de animais, justamente por essa inviabilidade dos manejos mais intensivos. Bom, Laura, a gente tem aí 79 frigoríficos brasileiros esperando a habilitação para exportar a carne para a China. Temos abertura de novos mercados, como a gente viu com o Singapur agora. E, por outro lado, temos números muito expressivos na questão do volume exportado, mas os números relativos à receita dessa exportação também caíram. Diante desse cenário que você contou aí, que você acabou de abordar aí, dessa diminuição da oferta, como é que vai ficar essa questão do abastecimento interno e de atender toda essa questão das exportações também, se nós vamos ter uma menor oferta de gado esse ano? Bom, o que nós projetamos aqui, Adriano, não é necessariamente uma menor oferta, seria uma oferta aquém do que poderia ser, falando mais no final do ano. A nossa projeção, inclusive, é de uma estabilidade, em relação ao que foi ano passado, no quesito oferta. Estimativa aí de aumento de 0,1%, que, na verdade, é um cenário de estabilidade, é um aumento muito pouco aí. Mas, falando nas exportações, a nossa estimativa é mais positiva. A gente estima aí que as exportações tenham um incremento em 2024 na casa de 2,4%. Isso porque, cada dia que passa, o Brasil tem se consolidado mais, não só no mercado chinês, mas também como um grande fornecedor de carne para o mundo. A gente vê o Brasil aí como é o país que tem volume e preço. Então, poucos países do mundo têm a disponibilidade desses dois critérios, que são importantíssimos para qualquer negociação, e o Brasil tem isso. Então, a gente observou aí nos meses finais do ano, inclusive, um aumento das exportações para outros países, como Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, até o próprio Estados Unidos. E aí, falando um pouquinho já de exportação dos Estados Unidos, eles estão na fase contrária do ciclo pecuário que é a nossa. Então, até o próprio Departamento Norte-Americano já tem projetado aí uma queda nas exportações norte-americanas em 2024 e um aumento das importações. Então, o Brasil conseguiria aproveitar esse vácuo, digamos assim, de carne bovina que os Estados Unidos vão deixar no mercado global e aí se consolidar ainda mais no mercado internacional de carne bovina aumentando suas exportações. Isso culminaria numa menor disponibilidade de carne para o mercado interno e aí poderia aumentar aí, né, ou pelo menos manter os preços um pouco mais sustentados. Legenda por Sônia Ruberti